Tudo bom pessoal? Todo sábado, quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu tenho a guarda do meu filho desde que ele nasceu praticamente, né? Então assim, eu sempre... foi uma escolha que eu fiz e quem acompanhou essa história e quem já leu inclusive a biografia que eu escrevi sobre isso sabe que foi uma escolha minha ser o guardião do Rafa e cuidar dele e ter a guarda dele desde sempre Isso me trouxe muito aprendizado, eu aprendi muito com isso, eu aprendi a ceder um pouco mais eu aprendi a ser mais flexível, eu aprendi muito a ver o lado positivo das coisas, mesmo quando às vezes a gente... é muito curioso, né? Quando a gente é pai, a gente fala, poxa, eu não gosto desse... sei lá, não gosto desse amigo dele, por exemplo, né? Mas esse amigo dele é necessário, né? Por que eu não gosto desse amigo dele? Ah, porque ele é preguiçoso, ele é folgado, ele é... sei lá, ele é... o que for Mas esse é o amigo dele que não é o drogado, né? Ele é o... ele é o bonzinho Ele é preguiçoso, mas ele é bonzinho, ele é tranquilo Ele é educado, mas ele é folgado, mas ele é educado Então assim, eu prefiro que meu filho esteja com ele, deixa com ele porque vai ser melhor do que ele, de repente, se relacionar com pessoas que não sejam tão legais, né? O Rafa começou a namorar uma menina, antes dessa que ele tá namorando hoje que eu, particularmente, não ia muito com a cara dela E eu não gostava muito das atitudes dela, ela era... ela era pra frentex demais, né? E o Rafa, ele é... eu brinco com os meus amigos, o Rafa é mais velho do que eu, né? Assim, eu acho que espiritualmente ele é mais velho do que eu Parece que ele é meu pai, né? De tão... tão cachias que às vezes o Rafa é E aí ele começou a namorar essa menina, que é essa outra agora aqui, né? Que graças a Deus já tá há bastante tempo com ela Ela é uma texana, filha de texanos, típica texana, né? E enfim, então ela é bem mais conservadora, ela é bem mais... é... mais segradinha, né? Então assim, ela tem uma série de coisas aí que acabam sendo bacana Não só pro Rafa, pelos valores dele, que ele já tem, né? E... como também pra aquilo que eu acho que é importante dentro de um relacionamento Mas por que eu quero gravar esse vídeo aqui pra vocês? Nós estamos indo agora, sábado é dia que eu... rigorosamente, desde sempre Eu saio com o Rafa de manhã, tá? Sábado de manhã, das oito da manhã até as duas, três da tarde É um horário que eu dedico exclusivamente ao Rafa Quer dizer que eu não saio com mais ninguém nesse momento? Não, né? Vocês vão ver que ele tá com um amigo dele Que é um amigo que eu gosto bastante, que é um sírio E... e ele é muito bonzinho, ele é muito gente boa Eu, obviamente, faço muito bullying com todos os amigos do Rafa E, obviamente, eu não poderia deixar de fazer bullying com o Sam, que é sírio também, né? Eu digo pra ele que nada de explosivos em casa, nada de... de... de estratégias terroristas Mas, óbvio que eu tô brincando, né? O pai dele é... é... trabalha aqui numa... numa Petro Que é... que é uma das maiores que tem aqui, né? Mas, óbvio que eu tô brincando com ele Mas, é óbvio que eu também não posso perder a oportunidade de tirar sal dos amigos do Rafa E a gente vai sempre passear E hoje... eu... nós vamos num carmite Que é um carmite que... que é... é bem legal Ele fica lá em downtown E eu quis mostrar esse vídeo aqui pra vocês Não só pra mostrar uma coisa diferente aqui no canal Mas também pra deixar uma dica aí pros pais, né? Porque eu tenho visto aí muitos pais E quando eu falo pais, eu quero dizer pais e mães também Que muitas vezes acabam largando os filhos aí de final de semana Falando... ah, não, eu tô cansado Eu tô trabalhando, eu tô... trabalhei a semana inteira Eu tô exausto, eu não consigo... sei lá Eu não consigo fazer mais nada de final de semana Porque eu tô muito cansado Bom, você optou por ter filho, né? Você... é... voluntariamente ou involuntariamente Você optou por ter filho Então... cuide Né? Se você tá cansada... sinto muito, né? Mas seu filho precisa de você E essa sua presença na vida dele É... é fundamental Principalmente nesse momento Onde a gente vê tanta intervenção de... de terceiros Por exemplo, dentro da própria escola Com filosofias estranhas e tudo mais Se você não passar os valores Que você acredita pro seu filho Ele não vai... ele vai crescer Mais um trouxa, mais um otário nesse mundo E... nós vamos envelhecer E a gente vai acabar ficando refém Dessas coisas que... que nós mesmos Às vezes acabamos semeando E deixando que a lua Dê aos nossos filhos Os... os valores que a gente deveria dar Tá? Então eu queria aproveitar esse vídeo Pra deixar essa mensagem aí pra vocês Eu... posso ter um... um cilhão de... de... de defeitos E... e com certeza assim Eu... pessoalmente não sou uma pessoa muito fácil de... de lidar Tanto que eu tive quatro divórcios, né? Eu sou uma pessoa extremamente reservada, quieta, na minha E... e eu gosto muito de estar no meu... do meu canto O que nem sempre faz com que as pessoas sintam isso como uma facilidade Né? Porque as vezes as pessoas gostam de sair, se divertir, fazer esse tipo de coisa Eu já sou muito mais reservado Mas... é... Quando diz respeito a... a estar presente na educação do meu filho Eu enxergo como se fosse um... um remédio, né? Tem que ser feito ponto final Não interessa Eu tenho que ir, eu vou... eu vou fazer parte disso Eu vou participar disso Eu vou opinar nisso Eu vou me divertir com ele Por mais que eu possa achar aquilo ali... é... não tão divertido Mas... nesse caso, óbvio que eu acho divertido Porque eu adoro carro também Mas... eu acho que é importante Tá bom? Vou mostrar as imagens pra vocês Vamos falar lá direto daqui a pouquinho Do Carmente E se Deus quiser, o Rafa vai se divertir bastante lá também Fiquem com Deus, um grande abraço Obrigado Pronto, o Rafa O Sammy Chegando Olha o tamanho do evento Que tem aqui, ó Lotado de gente na frente Lotado de idiota também Acelerando o carro na rua, ó Linda, um carro onde não poderia Aqui, ó Essa aqui é uma Senna Uma McLaren Senna Olha que linda essa aqui Senna Tô vendo Tô vendo Logo na entrada aqui a Senna Só pra... Poder botar uma moral Ó, pra quem curte um Skyline aqui Um Nissan GTR E um Ford GT Esse é um Venom Da Renesi O símbolozinho da Renesi ali na frente A fábrica da Renesi Preparadora Renesi Na verdade Aqui no Texas Aqui em Houston Pertinho da minha casa, inclusive Olha que coisa Olha essa STO Que coisa linda Acho que dá pra ver um paraquedas ali atrás dela, ó Ela também é preparada Viram paraquedas? Aqui Tá com dois mil cavalos Esse negócio aqui E o Rafa babando nos carros Um GT3 RS aqui Outra McLaren 720 ali Outra McLaren ali Parece uma Artura Gosto muito das Artura É uma GT aqui, ó Então é uma GT Beleza Uma Turbo S Com a Bike aqui em cima Outro GTR aqui Olha um RX7 ali, ó Vocês lembram do motor Wank Ou do RX7? Motor rotatório, rotativo Sei lá como é o nome daquilo Um Service Dog Nossa, esse Service Dog Tá precisando Acho que Tá precisando De um Service Human Tadinho Tá todo Todo tortinho Olha que coitada Um Transan Que show Olha que legal Essa Gaiarda aqui Olha a placa dela Rafael O R Do Houston Rockets Rafael Olha que legal Ali tem uma GT Black Series Vamos lá vê-la Isso é carro Olha que coisa mais linda Tudo carbono Olha o tamanho dessa asa Imóvel também Olha só a BMW Olha só a BMW aqui, ó O cara fez todo um wrap nela Não, não é carbono não Esse é wrap Ficou bem bonita Ficou bem bonita Agora vamos ver aqui Os carros de verdade Aqui, ó Aí temos uma GTS Eu acho linda Essa combinação Branca Com capota vermelha Capota vinho Na verdade Poda preta É uma GTS Eu acho lindo Carrapilha Parado torto Óbvio Tinha que ser dono De um carrapilha Um cara desse daqui Parou torto E ainda bateu no cone Ali, ó Agora vamos lá Mais GTR Mais GTR Simbolozinho da iNews A iNews tentou me contratar No ano passado Olha só essas brincadeiras aqui, ó Uma McLaren aqui Bonita Meio azeitona Mas bonita E um Aston aqui Vamos ver O que que acontece Isso daqui é um D12 5.0 Tudo em turbo Olha que lindo Este carro Típico interior De Aston, né Eu acho que Essa aqui já precisava Ter mudado Mas muito bonito O carro Olha esse Honda Aqui É um carrinho Super legal Para quem gosta De botar carro Em pista Para se divertir Esse aqui É um S2000 Quem é mais velho Deve lembrar dele Esse carro É muito legal Para botar em pista E esse daqui É um 4C Da Alfa Romeo Muito legalzinho Esse carro Muito pequeno Mas é muito legalzinho Esse carro aqui Para brincar Assim como o dono Vocês podem ver Que o dono também É bem pequeno Um dono grande A gente não anda Nesse carro De jeito nenhum Lembra do 3000 GT VR4 Marca aqui embaixo Quem lembra Desse carro Aqui Ayrton Senna Tinha um Olha os Hot Rods Olha os Hot Rods Aqui Olha Esta Corvette Que coisa Mais linda Quem gosta De clássico O dono dela Obviamente É esse senhor Aqui De luvas Inclusive Dando uma aula Sobre ela É um motor 350 Aqui Linda Aqui É uma GT3 RS Para quem curte É animal Esse carro aqui Eu acho muito duro Para o dia a dia Mas É um carro Muito legal Para a pista Ali outra Porsche Rafa Semi Audi R8 Uma moto Uma moto Perdida Congestionamento Aqui de McLaren's E uma Lamborghini E uma Lamborghini Sem para-choque Se você quer se sentir Importante É só passar por aqui Não, não Por favor Nada de fotos Nada de fotos Olha o Rafa Aqui de novo Rafa Racing Club Rafa Racing Club Também temos Muitas motos Aqui Olha uma Olha uma Fighters V4R Olha essa Agusta Double R Isso aqui é muito Não, isso aqui é uma RS Linda, linda, linda essa gusta A tabular aqui também Tô vendo Mas essa aí é uma SRP V2 aqui V4 ali Outra V2 ali V2 Ponto pra caramba Essa brilha Parece a M3 aqui Quem gosta de BMW Bom, tá visto Vamos olhar lá o resto das coisas Tem um carrinho de bebê ali, um Porsche aqui Mais Porsche GT Mais McLaren Olha Olha o shot desses caras aqui Deus é justo Mas tá na moda usar esses shots aqui Mais justo que Deus Tem um monte de gente aqui, né Parece jogador de beat tênis mesmo Isso aí, ó Eu, hein Joga Tá na moda usar esse E aí E aí E aí E aí Obrigado.